A Requestra Especial Eleições entrevistou, na noite de ontem, o empresário João Costa do partido União Brasil, candidato nas eleições suplementares à prefeitura de Massaranduba. Mais de 11 mil eleitores devem voltar às urnas no próximo dia 3 de março para escolher o novo prefeito e vice da cidade. O pleito acontece após a Corte do Tribunal Regional Eleitoral afastar, em setembro do ano passado, o prefeito Paulo Francinete e o vice Tiago Itamar. A decisão ocorreu após denúncia de transferência irregular de eleitores para o município durante as eleições de 2020. O jornalista Márcio Rangel iniciou a entrevista questionando se João Costa considera que o seu mandato foi usurpado em decorrência da demora de uma decisão da justiça para a retirada do ex-prefeito Paulo Francinete. O candidato disse que talvez o resultado pudesse ser outro. Existem dois sentimentos em Massaranduba. O meu, perdi a eleição, mas me sinto vitorioso pela quantidade de votos que eu obtive. E do prefeito Paulo Oliveira, que ganhou a eleição, mas se sente derrotado pela quantidade de votos que eu obtive. Para quem não me conhece, eu estou tentando entrar na vida pública, eu nunca fui prefeito, nunca fui vereador, me candidatei pela primeira vez em Massaranduba ao cargo de prefeito. E eu acredito que se não fosse as condutas de Paulo Oliveira antes da eleição, porque o que aconteceu, o crime que aconteceu na eleição, ele aconteceu antes da eleição. Que foi a transferência ilícita e irregular de eleitores para Massaranduba e o oferecimento de vantagens a esses eleitores. Então, se não tivesse sido essa conduta, eu acredito que talvez o resultado pudesse ter sido outro. João Costa também conversou sobre os desafios caso assuma a prefeitura de Massaranduba em ano de eleições municipais em todo o país. Estamos nos preparando para enfrentar esse desafio. O povo de Massaranduba sabe que a eleição acontecendo no dia 3 de março, caso a gente vença as eleições, se Deus quiser, a gente toma posse ainda em março e nós vamos ter abril, maio e junho para administrar. Abril, maio e junho para administrar. Porque em julho... Já começa a pré-campanha. Já tem convenção partidária. Em agosto, campanha. Setembro, campanha. E no dia 6 de junho, de outubro, logo no início, uma outra eleição. Então, não vai dar tempo nem esquentar a cadeira. Mas a gente já está se preparando para isso. Inclusive com o apoio de gestores importantes aqui da nossa região. A gente precisa urgentemente de cuidar das pessoas. A gente precisa cuidar das pessoas. Principalmente na área da saúde, Márcio. O candidato ressaltou alguns problemas enfrentados atualmente pela população. A exemplo de infraestrutura. Principalmente na zona rural do município. Na oportunidade, João Costa também falou sobre a implementação do programa de segurança alimentar. No valor de R$ 120,00 por família. O nosso maior desafio lá, Márcio, é com relação às estradas rurais. A acessibilidade do agricultor. É uma tristeza lá em Massaranduba. Lá, agora mesmo, numa comunidade chamada Sítio Lagoa do Cumbi. Sítio Lagoa do Cumbi. Foi postada em redes sociais as condições da estrada lá. E é intransitável. Inexistável, é inimaginável. As pessoas adoecem e são transportadas em carroças de mão até um determinado ponto. Onde tem um veículo lá para transportar essas pessoas para o hospital. Então é isso. O nosso desafio é grande, mas nós estamos prontos. Em carroça de mão. Em carroça de mão. Porque não entra carro. O carro não consegue chegar nas casas. Acontece muito isso. A estrada ruim, esburacada, a chuva vem, provoca uma erosão. O carro não consegue chegar a determinados setores lá da comunidade rural. Aí essas pessoas estão debilitadas, doentes. Colocam em carroça de mão. Levam até um determinado ponto para que essas pessoas, para dali pegar um carro para chegar no hospital. Que vai distribuir R$ 120,00 para essas famílias mais carentes do município. Para que ela possa adquirir gêneros alimentícios. Para que ela possa ter uma segurança alimentar. Márcio Rangel perguntou também. Caso o candidato ganhe as eleições, qual a sua relação com a Câmara Municipal de Massaranduba? Que é composta por cinco vereadores de situação e quatro de oposição. Eu tenho plena convicção que a Câmara Municipal de Massaranduba é formada por homens de bem. Nós temos quatro vereadores que fazem a oposição e cinco que fazem a situação. Eu tenho plena convicção que a Câmara é formada por homens de bem. E que todos os projetos que nós apresentarmos, que irão beneficiar a população de Massaranduba, eles não serão contrários a esses projetos. A eleição em Massaranduba é disputada por dois candidatos. João Costa e o atual prefeito Francisco Pedro, conhecido por Chicão, do PSD. Em contato com a assessoria de Chicão, foi informado que o candidato não dispõe de agenda para a participação da entrevista. Você segue acompanhando os assuntos políticos no blog do marciorangel.com.br.